Olá turminha! Tudo bem com vocês? Vamos descobrir que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário? Vamos lá! Você sabe que dia é hoje? Hoje é quarta-feira! A quarta-feira é o quarto dia da semana. Quarta-feira, dia primeiro. O primeiro dia do mês de dezembro. Estamos no mês do Natal. O ano é 2021. E a nossa data escrita fica assim. 1 do 12 de 2021. O 12 representa dezembro, o décimo segundo mês do ano, o último mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado. O dia está nublado, com sol entre nuvens. O dia está chuvoso. Tenham todos uma ótima aula! Obrigado por assistir. Tchau, tchau!